Marapé, Pai, abençoado por Deus. Aí, tudo Marapé, meu irmão. Morro do Marapé, Marapé, Fondão, Lapa Fentes, Esquinão, Boazinha, PS, ali a Casa da Pedra, é tudo isso aí. Tá ligado? Aqui veio nós, aí veio Vini Fandangos, veio Duda do Marapé, tinha entendido? Essa rapaziada toda veio daqui, rapaziada. Rapaziada aí todinha aqui, tá ligado? Aí, vou falar pra vocês, você vai logo lembrar. É Marapé, Marapé. É Marapé, Marapé. É Marapé, Marapé. É Marapé, Marapé. Se tu homem, uma mulher. De dia, falta água. De noite, condução. Mas em compensação, o bonde fica chapadão. É Marapé, é Marapé. É Marapé, é Marapé. Se tu homem, uma mulher. De dia, falta água. De noite, condução. Mas em compensação, O bonde fica chapadão. Solta, irmão. Vem, rapaziada. MikeVentos.com, ComplexoDoFunk.com, RenatinhoAleman.com, documentário, Funk da Baixada Santista. Vem, rapaziada. Um abraço pra vocês, um beijão no coração. Vem se aprender a viver. Muita alegria, muita paz. Estamos aqui, torcendo por vocês, para vocês serem bem-sucedidos na vida, crescer. Unidade é a essência, neguinho. Valeu.